Um brinde pra todos os aliados, que veio lá da fase dos barracos Era difícil até pra ter o arroz no prato, hoje em dia olha como eu tô mudado Trajado de Nike, o boné da Lacoste, no pé o doce e mole eu tô tomando o passaporte Sentindo um milionário no corpo de um favelado, eu sei que eu sou abençoado Logo pia BMW, com zidro lacrado, que é pra atingir esses mal-olhado Que se o mundo girar, e Deus abençoar, pra minha veinha uma casa eu vou dar Que se o mundo girar, e Deus abençoar, pra minha mãezinha uma casa eu vou dar Tô em busca do pão de cada dia, pra obter a melhora pra minha família Ela desce até o chão, escutando meu som, antes não dava nada e hoje chama de mozão Ela desce até o chão, escutando meu som, antes não dava nada e hoje quer minha atenção A minha maior conquista, foi o senhor ter me dado a vida A minha maior conquista, foi o senhor ter entrado na minha vida Se não botou fé, sua tese tava errada, tô tipo shake, vivendo na Arábia Traz o chão bom e uma taça gelada, tô voando alto, só dando carteirada Os bota tá na bota, eu quero ver pegar, a tal da CJ tá documentada Comentou que estive, libera, não gostou nada, conquistou incumildade e levei pra minha quebrada A minha maior conquista, foi o senhor ter me dado a vida A minha maior conquista, foi o senhor ter entrado na minha vida Um brinde pra todos os aliados, que veio lá da fase dos barracos Era difícil até pra ter o arroz no prato, hoje em dia olha como eu tô mudado Trajado de Nike, o boné da Lacoste, no pé o doce e mole, eu tô tomando passaporte Sentindo um milionário no corpo de um favelado, eu sei que eu sou abençoado Logo pia BMW, com zidro lacrado, que é pra atingir esses mal olhado Que se o mundo girar, e Deus abençoar, pra minha veinha uma casa eu vou dar Que se o mundo girar, e Deus abençoar, pra minha mãezinha uma casa eu vou dar Tô em busca do ponte cada dia, pra obter a melhora pra minha família Ela desce até o chão, escutando meu som, antes não dava nada e hoje chama de mozão Ela desce até o chão, escutando meu som, antes não dava nada e hoje quer minha atenção A minha maior conquista, foi o senhor ter me dado a vida A minha maior conquista, foi o senhor ter entrado na minha vida Se não boto fé, sua tese tava errada, do tipo Sheik, vivendo na Arábia Traz o Xongong e uma taça gelada, roubo ando alto, só dando carteirada Os bota tá na bota, eu quero ver pegar, a toda CJ tá documentada Comentou que o Steve libera, não gostou nada Conquistei com humildade e levei pra minha quebrada A minha maior conquista, foi o senhor ter me dado a vida A minha maior conquista, foi o senhor ter entrado na minha vida DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas A minha maior conquista, foi o senhor ter entrado na minha vida A minha maior conquista, foi o senhor ter me dado a vida A minha maior conquista, foi o senhor ter entrado na minha vida